Em sua série Ornitologia, o artista norte-americano Juan Fontanive usou um antigo mecanismo de relógios suíços para reconstruir o hipnotizante bater de asas de pássaros como beija-flor. Com sua técnica sensível, Fontanive cria obras que movimentam a imagem rompendo suas linhas, cores e formas básicas. Outras interessantes composições do artista estão na revista Select, de outubro e novembro. Obrigado.